Festas e Eventos TV é um oferecimento de Vem aí o Noiva Fashion 2017, de 17 a 19 de agosto. Reserve seu espaço 996786348 e 992841904. Valorizando o corpo feminino com os mais diversos modelos para você arrasar em qualquer estação do ano, a Closet 142 reinaugura junto com o novo Centro de Beleza Renascer. Vamos conferir essa matéria. Uma loja que visa a necessidade de cada mulher individualmente. A Closet 142 Baijaque Costa acaba de entrar em uma nova fase, inaugurando seu espaço físico em parceria com o Centro de Beleza Renascer. A Closet já existe há alguns anos e nesse momento nós fizemos um casamento muito feliz. Eu acho que hoje um dos artigos de luxo mais caros é o tempo. As pessoas não têm muito tempo. Então, essa parceria entre loja e salão é muito oportuno, é realmente bastante formidável para as mulheres. Hoje, para uma mulher que é casada, que tem uma empresa, filhos, enfim, multifunções, essa junção facilita, otimiza e, claro, favorece bastante a necessidade delas. A noite também foi de comemoração para o Centro de Beleza Renascer, que reabriu suas portas repaginado. O Renascer está entrando em uma fase agora de renovação, conquista de novos profissionais para atender maravilhosamente os clientes e alguns tipos de coisas integradas, tipo uma loja com uma confecção como a Closet, o 4-2, que veio para engrandecer o Renascer. Então, é uma fase voltada para a nossa cliente, para acarinhar, trazê-la, tratá-la com o maior carinho aqui dentro. Uma parceria que irá render diversas vantagens para as mulheres que precisam otimizar seu tempo. Maravilhoso, né? A estratégia é perfeita, porque a gente vem semanalmente em salões, né? Fazer unha, cabelo, maquiagem, aproveita e já compra roupa e agora com estética também, que é maravilhoso. Inclusive, eu faço estética com a Evelyn e estou amando, o resultado é incrível, aqui no Renascer. E além da parte física que foi reformada, o Salão reinaugurou, apresentando novos serviços como o de estética, que tem feito sucesso. Então, eu faço trabalho de facial e corporal, a gente trabalha com detox, que elimina até 2 quilos aqui em uma sessão. Então, assim, é o que está sendo bastante procurado aqui no Renascer, é o que está trazendo bastante resultado para as mulheradas. E como tratar suas clientes com prioridade sempre foi o foco principal dos dois espaços, na noite de abertura não foi diferente. Todas as convidadas desfrutaram de um delicioso coquetel e muita música boa. Eu acho excelente, a qualidade é excelente, eu gosto, já faz muito tempo, desde antes de ser closet, eu já comprava com a Jaque, né? E agora essa nova fase dela, eu estou achando maravilhosa, porque ela para mim é como uma filha. Então, para mim, é o crescimento, a evolução de uma filha minha. Maravilhoso isso. Indiscutivelmente, sensacional as roupas da closet. Eu descobri a closet faz um mês e aqui eu encontrei o que eu realmente procurava. E o atendimento da Jaqueline também, que envolve a gente, né? E ela acaba fazendo um atendimento diferenciado, ela traz umas coisas diferenciadas para a gente. Então, hoje eu sou closet mesmo, de verdade, estou apaixonada. E as clientes da Jaque Costa ainda puderam conhecer todas as novidades do Centro de Beleza Renascer, como os novos profissionais. Eu estou de volta ao Renascer e agora nessa nova formulação, muito mais completa. Hoje a equipe está bem mais redondinha. A gente está contando com vários maquiadores já conhecidos na cidade. Todo o tratamento de alinhamento de fios, alisamento, as técnicas de loiro bem avançadas. E está bem bacana, gente. Acho que não custa nada vir conferir essa nova fase do Renascer. Eu cheguei recentemente, tem menos de um mês que eu cheguei do Rio de Janeiro, fui lá fazer cursos, estudar mais. E agora eu estou aqui no Renascer Centro de Beleza e, lógico, com certeza, convidar todo mundo para estar vindo aqui conhecer meu trabalho. Tanto noivas, formandas, atendimentos particulares, tudo nós estamos realizando aqui. E os novos serviços que ainda serão implantados para atender cada vez melhor. A gente vai ter um café aqui também, porque a cliente vem e fica muito tempo no salão, às vezes não tem o que comer e tal. Então a gente vai ter um café também e estamos pensando nisso para melhor atender as clientes. Agora a gente não está focado também só no loiro. A gente tem vários serviços como maquiagem, tem massagem também na área de estética. De segunda a quarta a gente também tem muitas promoções aqui no salão. E assim, o Ricardo está trazendo profissionais novos, bem atualizados também para trabalhar aqui. E o espaço está ficando muito bom. Convidar todas as clientes também para vir conhecer o Espaço Renascer. Está muito bacana, entendeu? E para conhecer a loja Closest também, que é um espaço maravilhoso. E aí, gostaram das novidades? Encontre o seu estilo na Closet 142 e aproveite para ficar ainda mais bonita com o Centro de Beleza Renascer. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Até lá! E aí, gostaram do seu like! 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 Obrigado.